Vou usar uma bandagem aqui, velho. Usa bandagem e usa analgésico se tiver. Eu só não tenho analgésico. Por que eu não consigo aumentar a vida ali, velho? Ah, porque chega um nível com a bandagem que você não consegue mais usar bandagem. Você tem que usar birico. É energético. Energético, analgésico. Opa, tô vendo dois negros. Qual é a numeração? Na ponte, na ponte. Tá vendo lá? Tô vendo. Nossa, tá perfeito pra dar um tiro. Nossa, tem um nem em cima na ponte. Tem dois escoaliques na ponte. Ah não, é um só, quer dizer. Saia. Tá mirando, tá mirando. Caralho, gato. Você cagou em nós. Não sou eu não. Eles tão dando tiro lá, ó. É tu, é tu, porra. Não sou eu não. Olha ali embaixo, aqui, ó. Caralho, morri. Porra, Tiagão. Tá casando a casa. Ah, o maluco tá ali na ponte, velho. Tá na ponte, esse mongoloide. Tô meio de lado, velho. Ele vai ter que burotar o gás. Tá fechando. Bora, bora. Você daí, por que daí? Vai, vai, vai indo. Vai, vai indo. Vamos ficar dentro do circo ali, ó. Tem tudo pra ser nossa, Herva. Tudo. Eu quero pegar o nego ali, ó. Vou ver essa casinha aqui, velho. Nossa, mas vai ter que atravessar o rio, Herva. Eu confio, hein. Tem negócio melhor aqui, velho. Tem neve aqui, velho. Ai, eu vou... Ai, volta, 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 volta. Vamos ver a casa da casa. Se rila, se rila. Eu já vi. Caralho, também um só. A WM. Cadê? Vem, vai dentro da casa aqui, me rila, me sila. Me salva essa, filha da... Calma, filha da puta. Tem uns caras lá. Vamos fazer o seguinte. Nós vai ter que ir por dentro da janela. Porque o cara tá palmeando aqui, velho. Ele tá lá na montanha. Tem a mira do... Cuidado, não fica de bobeira na janela, não. Nossa, olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás. Nossa, vai matar nós na água. Tô vendo tudo já. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Massalidade, machucou o gás. Olha lá. Morreu? Tem nem como, não, mano. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Oxi. O cara tá de... AWM, velho. É do Adropos. O Ezinha morreu? Oxi. Morreu. Tá safe, bora. Calma aí, tá indo. Um squad, pô. Tem nem como. Matamos dois, tá safe, tá safe. Tudo cast os caras lá, cheio de skin. Tira só, tira só Sunrock, já. Coloca, coloca... É. Ah, sei lá, tem que ser Sunrock mesmo, uma pequena. Bora. Só falta o PQD e o João agora. Bora, 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 bora. Tô, tem que me... Tem que me dar uma... Tem que te ensinar a atirar, Jô. Tem que jogar tudo, né? Tem que jogar tudo, né? Bora, velho. Tô ganhando, cara. Mandou logo, não tem essa aí, velho. Não, não tem essa não. Vou mandar aqui. Botei. Bora. Eu tenho que comprar outro PC, porque eu tenho que comprar outro PC, não tem nada. Não tem nada. Calmei que eu vou comprar uma caixinha aqui, rapidão. Aí, ganhei uma blusinha, viado. Uma blusinha. Porra. Vou ganhar a blusinha, brother. Aí, o Capiroto tem 108 de BP, o João. 108k? 108k? É. Eita, porra, maluco joga... Aí, dá todo mundo ok aí. Ok, 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 ok. Vou te mandar aqui. Dá ok, todo mundo. Não, agora é pubzinho, mano. Vou jogar um pubzinho hoje. Tô só de leve. Tranquilinho. Bora, PQD. Senta o dedo no ok aí. Vou olhar lá. Amanhã tem que acabar up. E amanhã não, só dia 3 agora. Deixou baixando o LOL. Caralho, 108k, mano. Eu acho que ele fez hack, mano. Não tem como, não, doido. Quem que cê fala? O camarada meu. O cara tem 108 de BP, velho. Normal, pô. Netenho tem 240 mil, eu acho, pra mais. Caralho. Quem tem? Tem, tem. Netenho. O Tecnost, se eu não me engano, o Tecnost tem 500k de BP. Não, mas, porra, esse meu parceiro, ele tem 2 ou 3 meses de PUBG, velho. Não, mas jogando todo dia, porra. Será que você caiu dessas pedras mortes? No treinamento aí, agora no aquecimento, não. É, pode pular à vontade. Pode dar até os perômetros, filho. Porra, Cláudio, tem que me raspar amanhã. Ih, vai depilar o bumbum. Vamos bumbum. Por que que cê tem que se raspar, viado? Ah, mano, fica naoçaia assim, tá ligado? Pra lugar público, eu gosto de comer. As pernas tá o aço, bonitinha, panturrilha amostra. Meu Deus, que boiolagem, mano. Queima a rosca, meu brother. Queima a rosca. Homem que é homem, que raspa no máximo o saco, filho. É ruim, eu raspo o saco, o suvaco, a perna. Não, o saco, suvaco. Não, a perna não, a perna já é cor de baitola. Que baitola o peito. Que baitola o peito. Que baitola o peito, mano. Cê tá na área? Eu não peito no peito também, não. É que cê é viado aí. Aí, aí eu quero ver, eu quero te fazer uma pergunta. Quando cê for pegar a mina, cê quer ela o quê? Limpinho ou cabeludo? Ah, te tomar no cu, caralho? Que serve pra ela, serve pra tu, viado. Oxi, machista de bosta do caralho. Machista lista. Vamos no resort ali, viado. Vamos no resort, eu quero a discordia. Eu quero ver o Erza matando 30. Aonde? Vamos cair aonde? Vamos cair aonde? Resort ali, ó. Esquerda. Não, não, não. Vamos cair no Docas lá, viado. Vamos cair safe. Dessa vez pra gente ir jogando na moral. Eu, amigo? Cê quer cair no final do mapa, viado? Aham. Vamos cair lá no ban, então, ó. Pô, ban é pequenininho, mano, mas... Vamos cair... Tá, vamos cair ali no ban, vamos cair no ban. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Pula, vai. Eu, amigo. Vamos jogar o safe. Tiagão lá atrás, viado. PQD indo pra lateral, indo pra outro lugar. Tô safe, tô safe, chapo. Aqui, ó. Peguei. Nossa, o paraquedinha tá até mais massa pra abrir agora. Nossa, não tá, viado. Ih, cara, eu passei o lugar. Ih, cabaço. Vou cair nessa cidadezinha aqui. Aproveitar que vocês vão lutear a ban, vou cair nessa daqui, ó. Tá bem. Eita, porra, tem meio caindo perto, hein. Eu achei que... Tem squad caindo perto. Tem aonde? Na cidade... Na cidade do lado, aqui, na... Na de 150. Qual é, bicho, papão? Cara, caiu aqui comigo. Oxi. Caiu, cara. Falei que eu tinha voltado. Tô de capa. Tô de capa e QBZ. QBZ também. Vê se vocês não ficam tirando de sacanagem, hein. É, porque agora tem nego perto, já. Pô, ele é bom de lote, hein. Vamos ali, vamos. Vamos, vamos, pula aqui. Esse lugar aqui é bom de lote pra caralho, mano. Mira x4. Ô, 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 ô. Quem tirou? PQD, caralho. Tem nego perto aqui, viado. Não, tá não. Pega a poção, não. Foi eu, não. Foi o PQD, mano. Não foi, velho. Eu tô sem arma ainda. Peguei agora. Caralho, velho. Eu quero uma arma automática. Poxa. Tá exigente ainda, velho. O B aí. O D? B. 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 Dependendo da arma que você tiver, você vai mudando. Estilo dela, semi, rajada. Automática, semi. Mira x4. Muitantes, forras de arma, né? Ó, aqui, mira x4 você, pega aí. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Ó, é. Ah, vai se fuder, então. O quê? Tinha dando mira x4, você não quis se fuder, então. Onde tá, velho? Tá comigo. Tá aqui. Cadê? Vem cá, onde eu tô, caralho. Vou jogar no chão. Aí, no chão. Pô, vamos lotear um lugarzinho melhor, mano. Vamos dar um pulo em algum lugar. Pera aí, que tá na cidade do lado aqui, tem nega, hein? Bora lá, bora matar eles. Bora. Gosto até disso, João. Gosto disso. Nossa, mira 6x de SKS. Quem queria. Eu tô sem capa. Tô sem capa ainda? Um tecla. Ah, é um tecla. Por que que o Erza tá parado ali? E aí? Fora o barulho doce. Tô com pouca arma, mano. Preciso lotear um lugar bom com arma aqui. Ah, o barulho doce. Ah, o barulho tá safe. Ó, tem umas casas aqui na frente, hein? Casa, galpão. Ah, vocês tão indo pra longe, gato? Vai ter que ter um caminhão ali, velho. Ah, os caras tá aqui na cidade do lado. Caminhão não dá pra pegar, não, Erza. Que bom. Ó, aqui, ó. Pega energético. Erza é caminhoneiro, velho. Pega energético ali, ó. Ó, tem mais energético aqui. Vê se vocês pegam essas porra, então. Bora subindo, velho. Já vou, já vou. Tem outra QBZ e tem essa daqui. Onde que tem nós remotos? Mãe? Onde que tem nós é? É bom. Ah, cuidado que atiraram Você vai lotear esse galpão aqui da direita? Não Agora seria a maneira a gente se esconder em um lugar, hein, clã Papo 10 Que isso, não Papo 10, pô Eita, o tiro tá comendo aqui pra direita, aliado, bora Bora, 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 bora Tá comendo dentro dessa cidade aqui, hein Qual cidade? É daqui da frente, Campo Brás Vocês vão lá? Bora, bora A gente tem que ir pra onde tá a treta, mano A gente tem que pedir os malucos de chegar na safe Ó, o tiro tá comendo aqui pra direita Tá salvendo? Ó, tem outra 6x aqui, quem quiser Opa! É, meu, 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 meu Sai daí, PKD Filho da puta Vou te matar, seu merda Vou te matar, ô seu merda Lixo do caralho Tá lá, viado, lá, viado Onde? Atravessando lá, bora lá, bora lá Tá dentro dessa casa aqui, ó Tá dentro dessa casa aqui, no 130 Bora Vem pra treta, viado Vem pra treta, todo mundo Acorda, hein, clã Vamos ficar juntos, hein Vou cuidar das costas, das costas Tá, com uma granada lá, vou dar cacar nesse filho da puta Pera aí, pera aí, viado Pera aí, não dá tiro não Pera aí, pera a localização dos caras, certinho Não, viado Entregou a gente, viado Entreguei o que, mano? Achei, tô vendo um, tô vendo um Deixa ele parar, deixa ele parar Estão subindo, estão subindo a pedra, lá do direito, ó, 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 ó Tombei, tombei, tombei Tombei, tombei, tombei Tombei outro Ah, você dá muito KS, Thiago Fui dedo Matei, matei, matei Lá em cima, lá em cima, cuidado, cuidado Subiu um outro cara ali pra cima Era amigo desse cara aqui Oh, 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 oh Corre aí, Dani Quem soltou a granada? Todos os caras lá, eu acho Tem um cara aí em cima, vai Ele subiu pra cá, direito Opa Fui eu Fui eu Ó Soltaram de gás, hein? Não, soltaram granada de gás Tem um nego na nossa direita aqui, viado Em cima do meu, meu Ó, ó Pegaram a chance Pegaram o Erza por trás, hein? Olha lá, soltaram gás, ó Soltaram gás Soltaram gás, hein? Se liga, se liga, se liga Fica safe, fica safe Vou tentar Se esconde, se esconde, se esconde Ih, caralho, vou de base Não vou não, vou não Aguenta aí, aguenta aí Ele tá aqui na minha Minha direita Caralho, como é que sobeu essa pedra, viado? Que porra é essa? Segura ele aí, segura ele aí Ah, fui de base, merda Calma aí, Jão, onde? Ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo Tem um dia que ele me matou, mano Aqui dá de trás, já Tem outro, acho que tu tá cercado Eu tô Tá bom Tá bom, segue Vou arrumar a diferença, não dá tiro no Exército Dá tiro aqui Acabou já? Ah, pelo menos eu matei, mano Um Que se foda Player Oh, nossa PQD tá lá dentro do jogo ganhando Bora, PQD Bora pra próxima, viado Já é essa aí Ah, pensei, acho que ele não travou Vai pra próxima, pai Matei um, hein, pai O que foi essa? É o estoque da Amanda O que foi essa? Obrigado.